Salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo legal pra vocês. Hoje eu vou jogar aqui com minha nova resolução pra aumentar FPS, tá bom rapaziada? No final do vídeo eu vou explicar qual que é a resolução, por que que ela aumenta FPS, etc, tá bom? Bom galera, já conectamos aqui. E cara, achei até interessante porque entrou três pessoas lá do outro lado terrorista, mano. Eu acho que nunca aconteceu isso, velho. Estamos testando também a nossa nova faquinha, rapaziada, o nosso novo cenário. Então por isso que eu quero fazer essa gameplay e mostrar pra vocês que tem resolução que aumenta o FPS, tá bom? Aí o cara matou eu, mano. Mano, meu FPS tá de 200 e pouco, 194, 200 e pouco, 260, 280, melhorou, aumentou, né? Por causa da animação, acho que a animação de começo. 300 FPS, galera, gravando, mano. Se liga nessa resolução, mano. Se liga, velho. Como se é ruim, tá bom? Tem gol. Tem um cara aqui já, mano. Ah, morri. Caraca, mano, o cara molotovou, bangou, que é isso, que nerdice, rapaz. Hum? Quase que ele ainda ganhou ainda, mano. Só faltou acertar o HS. Essa faquinha, galera, eu vou tá dando de graça lá no Twitch, mano. Se vocês quiserem pegar. Peguei um aqui. O que é isso? Como que não pegou o HS, mano? Nossa. Peguei. Caraca, mano. Essa pegou bonita, tá? Que balinha, mano. Vou até dar uma recuada, mano. Vou dar uma recuadinha, né? Porque... Por questões mais lógicas... Tequei ele ainda, mano. Valeu, pai. Caraca, eu tô de scout. Eu acho que dessa vez os cara vai rushar em mim, mano. Mas eu acho que eu vou continuar com a scout, mano. Tequei. Peguei. Eu acho que o cara tá off. Nossa, eu tomei uma lapada, mano. Não. Caraca, mano. Boa. O cara ganhou pra nós. Ah, sim. Resumindo, mano. Pelo FPS que ela já tá aqui, velho. Isso já me dá uma grande... Oportunidade de dizer... Que é uma resolução boa demais, velho. Nossa. Joguei. Passou pra esquerda. Nunca da sua vida que ele tá na esquerda. Ele tava lá na esquerda. Meu Deus. Que cara burro, mano. Meu Deus. Tá lá no fundo. Aí eu descontei. Aí eu descontei. Caraca, que susto, mano. Que susto, velho. Que susto que eu fiquei, mano. Olá, olá, pessoal. Peguei um molotov. Opa. Água, água, água. O cara me matou só com um tiro, mano. O que que eu fosse aí, mano? Esse cara não vai ganhar, velho. O que é isso? Nunca falei que ele não ia ganhar, mano. Sempre falei que ele ia ganhar. Menino é bom. Achei que ele apareceu de um lado e apareceu do outro. Ó, o spray não foi, velho. Ah, barril. E puxou uma deagle. Tô fudido. Calma, calma, calabreso. Ah, que é isso, calabreso. Calabreso tá muito agitado. Agora eu vou pegar uma deagle, mano. Vou fazer só a hs agora. Peguei. Tá morto, tá morto. Barril, barril, canto. Um tiro. Um tiro. Nossa, fui me massacrado. Pelos cidadãos aqui, velho. GG e Easy que mandaram ainda. Perdi por Robson Lima e o Tavim Nink. Bom, rapaziada. Olha, não é porque eu perdi. Eu vou deixar de postar essa partida porque eu gostei muito de jogar. Achei muito interessante. Bom, a resolução que eu joguei foi essa aqui, ó. 1152x864. Ela é a quarta resolução 4x3, tá bom? É uma resolução que aumenta FPS, guys. Então, tipo assim, recomendo que vocês testem ela, tá? E eu vou trazer mais resoluções assim que aumenta FPS pra vocês, testando, vendo se é bom. E essa aqui me surpreendeu bastante. Como eu falei pra vocês, é uma resolução boa, tá bom? Eu particularmente gostei muito de estar jogando com ela, mesmo que eu perdi, né? Mas assim, é algo que me passou de ser uma resolução muito boa, muito gostosa de jogar. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Valeu, falou. E até a próxima. Fui. E até a próxima.